Vamos receber então o vereador Serginho. Salve, salve. Bom dia, salve, salve, Serginho. Bom dia, Parangolé. Tudo bem contigo? Graças a Deus, meu brother. Agora é melhor estar do teu lado aqui. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo convite. Sempre um prazer enorme revê-lo e os amigos aqui da TV Itanobar. Bacana. O Serginho é um vereador super animado, um vereador muito importante para a causa animal. Vereador, primeiro assim, obrigado pela tua participação. E esse é um impasse sempre muito discutido. O que fazer com animais de rua? A prefeitura já adotou algumas medidas, mas o telespectador, assim como outras pessoas, acham que um local para abrigar os animais seria uma opção. O que já foi discutido sobre esse assunto aqui em Cascavel, Serginho? Legal. Parangolé, a gente sabe que é uma situação bastante complicada. Veja bem, ao longo da história, Cascavel não tinha nenhuma política pública voltada ao bem-estar animal. Quando me elegi, de 2016 para 2017, sentamos com o prefeito Paranhos e começamos uma construção com ONGs e protetores, clínicas, pessoas que gostam dos animais. Então, nessa construção, começou um debate muito amplo, o que se fazer. Mas o primeiro passo, castrações. Então, veio aí o chamamento público, castramóvel, samucão, tudo isso já colocado em prática, onde nunca havia se visto uma política pública voltada a esse tema. E aí começamos uma construção. Mas veja bem, é um tema polêmico e difícil, ao mesmo tempo, mas tem que se falar, tem que se debater. A gente agradece a vocês por citar esse tema e nos colocarem esse debate, porque não tinha nada. Então, imagina, o número de animais abandonados é 30, 40 mil, não sei. Mas essa expectativa foi diminuindo com as castrações. E o que nós vemos no problema aqui? É o que foi falado, o tutor é responsável. Aquele passeio, deixar o portão aberto, ele dá um passeiozinho, complica. Porque, com certeza, se não for castrado, vai aumentar. Vai aumentar o número de animais. Ao mesmo tempo, seria atropelado quem paga a conta. Se o cachorro tem dono. E quando não tem dono, também aí o município intervém, com 11 protetores e o samucão. Só que não dá conta no número de animais abandonados. Então, isso é... E aí, ao mesmo tempo, quando fala, Serginho, tem que ter um abrigo municipal. Também, já sentamos e discutimos, também é preocupante. Porque pode acontecer também, para agora, aquela pessoa que nós entendemos, olha, tem um animal, está comigo. Estou morando em uma casa, agora, infelizmente, vou para um apartamento. Só que daí ele quer levar para o abrigo municipal para que ele fique com o animal. Ele não vai entrar em contato com o vizinho, com o pai dele, com a família dele, para levar esse animalzinho para ter um novo tutor. Ou ele quer abandonar. E aí, é um problema grande, que é um crime. O abandono é crime. E esse problema não começou a semana passada, não. Nós temos um problema já faz tempo. Tá ok, então, o áudio. Vamos lá. Vamos lá, então. Vamos ouvir aí o que disse o nosso telespectador acerca dessa questão aí dos cães na rua. Bom dia, Parangolé. Fico muito agradecido de tu ter falado sobre o negócio do buraco que aconteceu, que estava aqui no Santa Cruz, aqui perto da faculdade. Já foi resolvido, está tudo ok. Eu queria fazer uma denúncia sobre o negócio de cachorro no hospital H.U. ali. Não aguenta mais aquela cachorrada ali. A prefeitura tem que tomar as providências para tirar, levar esses cachorros embora dali. E ninguém toma as providências de nada. Porque eles tomam as providências de ver o que faz tirar essa cachorrada ali daquele local. Obrigado ao nosso telespectador que enviou para cá, portanto, essa mensagem. Agradecendo também uma outra situação em que ele confiou no programa e, através do Primeira Hora, nós buscamos a solução. Bom, Serginho, qual política pública poderia ser adotada, então, para resolver esse problema aqui, essa questão levantada pelo telespectador? Perfeito. Parangolé, esse dia, estamos conversando novamente com os demais vereadores. Veja a Bete Leal também, juntamente aí com outras ONGs e protetores. Vemos aí o pessoal da Latidos do Bem, que comentou a respeito de uma casa de passagem. Uma construção que eu acho que é importante, uma casa de passagem. Mesmo assim, me preocupa porque essa é aquela questão. Eu não quero mais um animal, eu não consigo mais dar conta, o que eu faço? Então, eu vou levar em um local. E quando a prefeitura automaticamente monta um espaço, um canil municipal, digamos assim, se torna um problema. Você tem que colocar uma equipe, você tem que ter pessoas, você tem que ter veterinário, você tem que ter uma equipe para cuidar. Mesmo com a parceria das ONGs e o número que pode aumentar. Aí é um cuidado, você tem que castrar. Nós não temos um centro de zoonose na cidade de Cascavel de controle. Hoje é um controle muito grande de castrações. O que eu vejo? Tem que aumentar o aporte financeiro de castrações, chipagem e responsabilidade de cada tutor. E ao mesmo tempo responsabilizar o abandono. Que não é só o abandono, tem os maus-tratos. Você vê, esse cidadão, claro, com a gente de uma forma tranquila, fala, olha, tem que dar um jeito. Mas veja bem, a prefeitura não foi lá e abandonou os animais. Alguém abandonou. Alguém abandonou. Então, essa responsabilidade hoje é crime. Tem uma lei de sanção que criminaliza. O abandono é crime. Então, se pegar uma polícia que tem umas câmeras, quando pega, vê a placa do carro, a pessoa vai presa, paga lá uma multa e não tem outro jeito. Tem que ser feito um boletim de corrente. Então, nós vemos assim, o que tem que ser feito? Uma política pública de construção, como o Instituto de Cascavel, uma avaliação muito criteriosa, para que nós possamos, dependendo de ter um abrigo, não um abrigo, mas uma casa de passagem, porque tem que ser de passagem. Esse animalzinho vai ficar um período lá e tem que ser adotado. E o problema que nós temos, não só em Cascavel, mas é um problema global, é que assim, tem mais animais a serem adotados do que adotantes. Então, você veja, toda hora, e é o que nós falamos, as pessoas têm que adotar os animais e ter a responsabilidade de cuidar. Tem que ter uma adoção responsável, não empurrar o problema. Serginho, como que a comunidade pode ajudar? Já que estamos falando assim, em dividir nessa responsabilidade, como é que a comunidade pode ajudar nesses casos? Então, o que nós pedimos à população é o cuidado, né? Se você adotou, se você adotou, por favor, a responsabilidade. E mesmo que depois não consiga uma mudança de cidade e tal, então que arrume um lar. Que muitos me ligam para isso. Serginho, olha, eu não consigo mais, mas eu preciso de um lar. Daí a gente acaba ajudando. 11 Protetores divulgam no Facebook, Instagram, aqui a TV Telobar divulga, então ele acaba arrumando. E outra coisa, não compre, adote. Quantos animais tem para serem adotados? Se as pessoas querem um animalzinho, é claro, aquele que a gente vê que é mais rapidamente adotado, aquele de raça. Não vira-lata igual eu aqui, então é mais complicado, né? Então tem que ter vira-lata, porra. Inclusive, eu quero aproveitar para o Nangolé, ter a tua audiência e tudo mais. Duas pessoas estão assistindo você, que adoram demais. Meus pais, o Toninho e a dona Zenola, estão lá, curtindo, acompanhando e gostam demais. E adoram os animais também, cuidam, tem uns deles. Eu tenho 14 cachorros e 4 gatos. É a responsabilidade de cada um. E certamente que os teus pais estão lá, orgulhosos, né, do envolvimento do filho nessa causa que é nobríssima. Serginho, nós recebemos uma mensagem, não é? Recebemos uma mensagem e nós queremos... Põe no vídeo, Al, aqui para a gente. Eu quero compartilhar com o telespectador aí, com as pessoas, com você, Serginho. Bom dia, Parangolé. A Marta do Ribeira Cascavel. Aqui no Ribeira tem muito cachorro. O problema é que eles até atacam as pessoas. Está feio. Aqui no meu prédio tem dois que abandonaram. O que que... Meu Deus do céu, como é que as pessoas têm essa coragem? Ô, Marta, obrigado por terem enviado a sua mensagem para cá. E o que dizer, diretor Serginho? Esse é o problema. O abandono, dona Marta, nós vemos. Ela fala assim, eles atacam. Eles são territoriais. A pessoa abandona. E quando muitas vezes se coloca em frente de uma casa, a comida, deixa aquele cão comunitário, que é a casinha, tem algumas pessoas que criticam. Ah, mas agora eles não tomam conta da rua. Eles tomam conta da rua. Cuidam. E as pessoas que cuidam deles, é claro que eles vão cuidar dessas pessoas também. E só que, veja bem, aí fala assim, não, não vai dar alimento, não vai dar água. Puxa, que maldade. Então, na verdade, é responsabilidade. A prefeitura, veja bem, eu acho assim, nós estamos no caminho certo, trabalhando muito. Tem que ter mais investimento? Sim, já conversamos com o prefeito Parinhos. Temos hoje uma política pública, como eu falei agora, de castração, samucão, só que muitas vezes não dá conta, porque são muitos animais. Então, tem que ter mais investimentos. Vamos aí, né, chamar os nossos deputados federais e estaduais para que coloquem emendas parlamentares. Nós temos uma lei aprovada também do Banco de Ação, que o prefeito já liberou 100 mil reais para comprar ações para ajudar as protetoras e ONGs que defendem essa causa, que levam, né, essa causa à frente também, que ajudam a prefeitura. Sim. Você veja, essa é uma política pública de responsabilidade. As pessoas têm que entender o seguinte, cuide também dentro do quintal, né, com todas as questões de comida, água, no local adequado para que ele fique, e não deixe aquele passeio, porque isso acaba complicado também. Ô, Serginho, tem muitas pessoas que só criticam, e as que criticam não fazem nada para ajudar a resolver o problema. Fico lá até fazendo comparações, ah, quanta criança abandonada, quanta gente precisando aí de alimento, de moradia, casa de passagem, e vereador, parangolé, tarubá se preocupando com a questão dos cães. Mas essa também é uma questão de saúde pública, gente. É uma pena que não acompanha, né, a resolução dos problemas com a velocidade do nascimento desses cães que tem por aí. Serginho, a comunidade pode sugerir projetos relacionados aos cães aí? Perfeito, pode, pode nos ajudar. Com certeza, é o que nós precisamos que surgiram, que possam nos ajudar, mas principalmente é que tenha essa questão de responsabilidade de cada um, e entenda também que é uma situação que não é de agora. Infelizmente, é uma política pública que começou em 2016 para 2017, que não tinha nada. Por isso que também eu parabenizo aí o prefeito Paranhos, toda a equipe, a equipe da Secretaria do Meio Ambiente, que eu sei que não é fácil. Críticas vão acontecer, tanto para a gente mesmo do Legislativo, que você falou, o aporte financeiro é separado. Para a questão ambiental dos animais, é ambiental. Não vai tirar dinheiro da saúde, não vai tirar dinheiro da educação, mas tem que ter um aporte financeiro maior. Nós temos que ter um programa de castrações maiores em Cascavel, que eu vejo assim, é muita gente engajada. Muitos protetores e ONGs que acabam assim, é claro, ficando tristes, cansados, porque não é fácil. E muitas vezes até, me permita, Parangolé, criticados. Ah, mas por que essas ONGs e protetores não fazem nada? Cara, eles são voluntários, eles não recebem nada, nenhum aporte financeiro para fazer isso. Fazem com amor, com coração, para poder ajudar. Então, são guerreiros da Casa Animal. E não só em Cascavel, mas Toledo, a dona Maria Barbosa, está lá promovendo um bazar para arrecadar dinheiro para essa causa animal. Serginho, para a gente finalizar aqui, fim de ano é uma época em que já registramos aqui casos inúmeros de abandono de animais, inclusive em Cascavel. Há uma preocupação diante dessa questão também, né, Serginho? Perfeitamente. Chega o final do ano, a pessoa quer viajar, quer descansar, perfeito, tranquilo, mas automaticamente tem pessoas responsáveis que levam os animais, se conseguem levar e outros que, na verdade, deixam com algumas famílias, mas infelizmente tem um abandono. Então, o problema é o abandono. Galera, abandono é crime. Você pode ser preso e tem que ser preso. Abandonou, não tem melzinho na chupeta, não, porque é um crime. Então, querendo ou não, é responsabilidade. Automaticamente tem vida, sente fome, sente frio, sente dor. Então, a gente vê assim, toma cuidado, acho que a questão é essa, o cuidado, né, empatia. Então, temos aí realmente os animais que, infelizmente, são abandonados, e não pode empurrar para o poder público. Nós temos que ajudar. A política pública está sendo feita em Cascavel. Sabemos que tem que fazer muito mais, tem que colocar um aporte financeiro, temos que fazer a coisa acontecer. E aproveitando também, para a mulher, a Neide dos Santos também, da Luvini, está fazendo um evento também agora, se não me engano, é esse mês agora também que vai acontecer. Então, é uma galera, né, a Neide dos Santos é outra protetora maravilhosa, que cuida juntamente com o Ativos do Bem, e fala no evento agora também em benefício aí das protetoras, né. Tivemos o Rocão na Praça do Calta, agradeço a vocês, foi um maior sucesso, com a ONG e seu amigo. Então, assim, são eventos que são feitos para ajudar a causa do animal. E, galera, por favor, faça parte de vocês, não abandone, cuide, preserve, tenha-se amor aos animais. O homem é capaz de abandonar o animal, o animal, por sua vez, não abandona o homem. É verdade. Serginho, gostei da camiseta. Que massa. Que causa nobríssima. Cara, eu adoro demais os dogues, né. Até a próxima oportunidade. Muito obrigado, meu querido. E um Feliz Natal para você, viu. Para você também, luz, paz e energia. Parabéns pelo trabalho, belíssimo trabalho, toda a equipe da TV Itorobá. Obrigado pelo convite. Que Deus abençoe. Natal no novo maravilhoso para todo mundo, com responsabilidade. E cuide dos animais, pouco de gente, mas cuide dos animais também. Abração. Esse é o vereador Serginho. Comunicador está na V, nato, né, Serginho? Valeu. Fique com Deus. Muito bem. Vereador Serginho, falando da causa animal aqui no nosso programa, o Primeira Hora.